Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Rocha e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é a parte 2 que eu tinha prometido pra vocês no aniversário do meu sobrinho, né, que o tema foi Pequeno Príncipe. No vídeo passado eu mostrei pra vocês como eu fiz o topo de bolo e o centro de mesa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o bolo de biscuit e as lembrancinhas, tá bom? Eu chego de falar, né, chego de enrolar e vem comigo. A gente vai começar com os tubetes, nós vamos começar decorando eles. Eu comprei esses adesivos numa lojinha aqui da minha cidade, tem 3 cartelinhas, aí eu só destaquei o adesivo e colei no tubete. Gente, simples assim, mais fácil que isso não tem, né? Olha como fica lindo. Aí eu fiz em todos os outros. Em seguida eu peguei essa caixinha de acrílico e aí eu também colei o adesivo. Olha que prático e fácil de fazer. E fica lindo, né? Um charme, gostei demais. Agora vamos decorar as sacolinhas. Eu tive a ajuda da minha sobrinha Amanda pra tá arriscando esse molde aí, né, e recortando pra mim. Ela me ajudou bastante. Aí, gente, eu fiz esses moldes à mão livre mesmo. Aí depois eu só coloquei em cima do papel, né, desenhei e recortei. Aí eu peguei essa sacolinha azul e aí eu vim com os papéis recortados, né, que eu havia feito e eu só colei aí, gente. É a imitação da roupinha do Pequeno Príncipe. Aí eu fiz essas tirinhas aí, duas tirinhas, recortei essas bolinhas amarelas e colei aí. Vocês podem colar com cola quente ou com cola de silicone. Ficou bem fofinho, né? Olha que delicado. Agora vamos pro bolo, gente. Eu peguei esse isopor aí, acrescentei mais um pedacinho de um outro, né, colei com cola quente. Depois eu peguei essa massinha aí azul. Tem um certo trabalho pra pintar. Minha sobrinha Amanda que me ajudou. E aí, gente, eu só cobri. Aí eu mostrei cobrindo como eu cobri a massinha na cor branca, né, mas é a mesma coisa. Só colocar por cima e ir alisando, gente. Nesse momento tem que ter muita paciência porque é só ir alisando mesmo. Coloca a massa em cima e vem alisando. Desfazendo essas voltinhas e ir alisando. Vou alisando até chegar embaixo, tá vendo? Aí depois é só recortar com a tesoura. Dá super certo, gente. Tem que ter paciência. Nisso a gente acha que não vai dar certo, mas dá super certo sim. Lembrando que pra abrir a massa vocês podem usar aquele rolo, né, de abrir a massa de pizza mesmo. Aí, gente, nessa parte de baixo aí eu vou alisando, né, pra baixo e depois eu colo com cola branca mesmo. Aí eu peguei esse marcador aí e é só, gente, marcar em cima do biscuit. Pega esse marcador e vai marcando. Depois eu peguei essas bolinhas aí e colei com cola Tecbom. Aí, gente, esse desenho aí eu fiz a mão livre mesmo, né. Essa coroa eu tinha aqui na minha casa, uma coroinha. Eu fiz a mão livre. Depois eu só peguei essa tirinha aí, essa tirinha dourada e colei com cola quente. Eu fiz a mão livre. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.